Nesse vídeo eu vou te falar quatro plataformas onde você pode publicar e vender o seu livro depois que você já está com o seu livro escrito aí. Eu vou te dar algumas opções de onde você consegue colocar o seu livro à venda para você também conseguir divulgar e poder distribuir para os seus leitores. Eu sou Marina Blanc, escritora de livros de ficção, e aqui eu te ensino a escrever e publicar o seu livro sem uma editora. Então, se você se interessa por esse assunto, já curte esse vídeo, se inscreve no canal e ativa o seu aninho de notificação para você não perder nenhuma dica e novidade por aqui. Então, vamos para o vídeo. Então, vamos lá. Eu separei aqui quatro plataformas, só que eu vou falar uma coisa para vocês, tá? Eu desenvolvi uma metodologia de publicação completíssima que não há nada parecido no mercado literário até então, onde eu ensino, pelo menos no meu treinamento, mais assim, de dez plataformas onde você consegue publicar o seu livro. São muitas formas, até em livrarias físicas, publicar no exterior, tudo isso eu consigo fazer. Já fiz com os meus livros, inclusive. São dezenas de plataformas, sério. Não chega nem perto de ser só quatro. Só que se eu fosse falar para vocês de todas elas aqui, não caberia no vídeo. Ia ser assim, se for pegar só esse módulo do meu treinamento, dá umas dez horas de aula. Então, não dá para falar todas aqui. Mas eu já separei quatro que você já consegue ter uma noção da dimensão do que a gente consegue fazer como escritores independentes, publicando nossos livros de diversas formas, tá bom? Mas vamos lá. Eu queria falar da primeira plataforma, que é a mais conhecida, então já vamos arrematar ela de uma vez. Seria a Amazon, tá? Eu sei que a maior parte das pessoas conhece a Amazon. E por que eu quero começar com ela? Porque a maior parte das pessoas acham que publicar independente e sem editora, a Amazon é a única possibilidade existente na face da Terra. Não é, tá? É uma delas. Nem de longe é a mais lucrativa, porque ela te paga 0,08 centavos por página lida no Kindle Unlimited. Então, assim, ela não paga tanto assim. Mas, enfim, de qualquer maneira, é uma possibilidade que a gente consegue publicar o nosso livro no Kindle. O livro físico pela Amazon tá complicado. Não dá para a gente conseguir fazer a venda do livro físico pela Amazon nesse momento, porque como a distribuição, a impressão toda era feita nos Estados Unidos, quando a gente cadastrava o nosso livro para fazer impressão por demanda, onde eles mesmos fariam a impressão, a distribuição, a gente nem ia ter que imprimir nada. Só que ficava extremamente caro esse processo e um frete ficava alto para o leitor, então eles acabaram cortando essa opção. Mas é uma excelente possibilidade para você vender o seu livro no Kindle, por exemplo, como livro digital, como e-book pelo Kindle. Isso eu realmente até recomendo, tá? Eu vendo os meus livros todos pelo Kindle, tá vendendo bem lá, e eu nem divulgo tantos meus livros no Kindle, mas tá vendendo. Então é uma possibilidade para você, pelo menos, ter como oferecer essa possibilidade para o seu leitor, né? Agora, uma outra plataforma que aí sim você consegue cadastrar para fazer a impressão do livro físico, além do e-book, seria a WeClap, que também é muito conhecida, então vou passar meio batido por ela também, vou priorizar as outras duas. Outras duas que eu vou falar no final, que eu acho particularmente melhores do que a WeClap. Eu nem vendo meus livros pelo WeClap, mas enfim. Mas a WeClap é uma plataforma onde você consegue fazer todo o cadastro do seu livro para ele ser distribuído pela própria plataforma, tanto no formato físico quanto digital. Então se você cadastra o seu livro lá, eles vão fazer toda a distribuição do livro, a impressão, vai mandar para a pessoa. Sem você ter que se preocupar com isso, o seu trabalho vai ser colocar na plataforma venda e, claro, divulgar, senão não vai vender sozinho, né? Então você não tem que se preocupar com um envio do seu livro, eles vão fazer isso para você. Tem gente que gosta dessa plataforma, mas aí fica a seu critério, tá? Eu particularmente prefiro a terceira plataforma que eu vou falar agora, que inclusive sem divulgar nenhum pingo essa plataforma, estou me vendo para caramba nela, que se chama Clube de Autores. Então pelo Clube de Autores, é uma plataforma muito parecida com o WeClap, que aí você consegue cadastrar o seu livro para ser distribuído pela própria plataforma. Você não tem que fazer impressão, distribuição nem nada. Você cadastra o seu livro lá, sobe todos os dados direitinho, a capa. E aí eles mesmos, assim que tiver uma venda através do Clube de Autores, eles já fazem a impressão e distribuição. Só que a diferença do Clube de Autores para o WeClap é que o WeClap só divulga dentro do site deles e se você atingir um determinado número de vendas, eles colocam na Amazon. No Clube de Autores, você já entra no programa de parcerias que ele já tem com várias lojas online. Então, Submarina, Americanas, Mercado Livre, tem uma estante virtual, tem várias plataformas onde eles vão colocar o livro à venda grande, sabe? Inclusive na Amazon. Então, se você coloca o seu livro à venda no Clube de Autores, você tem uma chance grande do seu leitor te encontrar para comprar seu livro em diversas plataformas. Então, por isso que eu gosto mais dela em relação ao WeClap. Então, por isso que eu também vendo muito pelo Clube de Autores, na verdade, dentro desses sites parceiros que são distribuídos pelo Clube de Autores, né? Então, eu nem divulgo meus livros lá. Eu, particularmente, uso mesmo a quarta forma que eu vou falar aqui para vocês agora, que é onde eu mais vendo livros, é dentro dessa quarta forma, até porque é a forma que eu mais tenho divulgado. Então, eu divulgo tanto esse site, que é por lá que eu tenho mais vendido meus livros nos últimos anos, na verdade. Que é pelo meu site próprio. Então, você ter um site próprio tem vários benefícios. O primeiro é que você tenha o seu site próprio ali, a sua vitrine, onde o seu leitor consegue conhecer mais de você e do seu trabalho. Então, não vai ter só informação sobre o seu livro, mas também sobre você, sobre novidades, sobre futuros lançamentos. Tudo isso você pode colocar no seu site. Inclusive, dar benefícios exclusivos para os leitores que compram no seu site, que é o que eu tenho feito muito. Então, todo mundo que compra meus livros pelo meu site, ganha dedicatória minha dentro do livro, ganha também brindes exclusivos, marca página, adesivo, banner, coisas que eu só consigo dar pelo meu site. Por quê? Nessa forma, eu mesma tenho que fazer impressão em uma gráfica para fazer a distribuição quando tiver uma venda. E aí, tem que ir administrando isso, mas é a forma mais lucrativa que tem. Então, assim, você vende poucos livros, já fatura milhares de reais dessa maneira, tá? Nessas outras plataformas, seu lucrinho é bem baixinho mesmo. Você tem que vender milhares de livros para conseguir faturar uma boa quantia. No seu site próprio, por mais que tenha um investimento, por exemplo, para fazer a impressão em uma gráfica, você tem um lucro, um retorno por investimento muito maior. Então, é o que eu tenho percebido com todos esses meus oito anos de experiência vendendo livros. E estou transmitindo esse conhecimento aqui para vocês. Se somar tudo o que eu vendi pela Amazon, pelo Clube de Autores nos últimos anos, não dá nem um quinto do que eu vendi pelo meu site, em questão de lucro, em questão de valor. Então, assim, aí por isso que você tem que analisar em questão de custo-benefício, o que vai ser mais vantajoso para você nesse momento, para você começar. Mas, lembrando, são quatro formas de publicação, são quatro sites onde você pode vender o seu livro, mas existem muitas outras formas. Como eu falei, no meu treinamento ensino mais de dez formas de você publicar o seu livro sem editora, tá? Então, muita coisa dá para fazer sem editora, mas quis trazer nesse site de forma bem simples, bem didática aqui para vocês entenderem. Quatro plataformas que são até bastante conhecidas, mas que as pessoas não têm essa noção das vantagens, desvantagens, do que dá para fazer em cada uma delas, e qual delas eu particularmente prefiro a quarta. Mas aí comenta aqui nos comentários qual delas você gosta mais, se seu livro já está vendendo em alguma dessas plataformas. compartilhe esse vídeo com seus amigos, e a gente se vê nos próximos vídeos. Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri